Registro de Ronaldo Caggiano Nesse tempo de absoluta dissolução, sou contaminado e salvo pela poesia. Antídoto contra o veneno dos dias. Já não me importa a falta de paciência do motorista, os corações duros dos auditores da Receita, a avidez usurária dos bancos, a tempestade de ofensas, o parlamento acanalhado, o roubo nas estatais, a queda do PIB, a crise do euro, os disparos de King John Rump, os disparates de Trump e a poligamia de Jacob e Zuma, a saliva farisaica dos evangélicos, a transgênica autoproclamação de Guaidó, os lacaios torquemadas da Lava Jato e outros coveiros da latino-americanidade. Meus versos não estarão em repouso como a indolência que caminha passo a passo no ritmo de todas as coisas. Vou de mãos dadas com o verbo e com sua pá, lavratura destrando o terreno infértil.